Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, boba, americanos, a mando de João Lourenço cria um programa para fazer com que você não consiga financiar um projeto político no país, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, eles querem legalizar o não financiamento, esses próprios americanos que estão a querer legalizar essa porcaria, esse projeto, esse programa, simplesmente são os maiores financiadores de política, políticos entre outros a nível mundial, mais uma vez, americanos, americanos, entendam, esse programa de apoio aos partidos políticos para a democracia resiliente inclusiva só a uma ditadura, vale ressaltar aqui que a democracia só será consolidada em Angola quando se fazer a alternância do poder, porque 49 anos de desgoverno é muito, agora estão a querer vir com essa lei, mas como assim Jota Privado? Calma, se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, essa notícia você não vai ver em outro lugar, prestem bem atenção, o que eu irei falar aqui para vocês, ontem eu fiz uma matéria dizendo que governo americanos, né, e Angola, basicamente é o MPLA, né, lança um programa de apoio aos partidos políticos para uma democracia resiliente inclusiva, tanto é que a Gua Lusa veio responder o seguinte, a democracia só será consolidada em Angola quando houver alternância de poder, tanto em Angola e Moçambique, e esse projeto aqui dos americanos também alastra esses países, Moçambique, São Tomé e tantos outros, está a entender? certo, no comunicado dizia o seguinte, a Embaixada dos Estados Unidos, em Angola e São Tomé e Príncipe, convida os órgãos de comunicação social para a cobertura, na quarta-feira hoje, dia 5 de junho, às 9h30 da manhã, já aconteceu no Hotel Intercontinental, em Luanda, o ato de lançamento do programa de apoio aos partidos políticos para a democracia resiliente inclusiva, que é de nome Propide, o governo dos Estados Unidos, em parceria com os partidos políticos do Caixa, com assento parlamentar e a estreita colaboração com o governo de Angola, vai proceder ao lançamento oficial do programa Propide, que conta com financiamento de cerca de 2 milhões de dólares, através da Agência para o Desenvolvimento Internacional, que é o CEID, e a família é basicamente isso, agora, diante disso, eu que vocês prestem bem atenção, tá, eu vou ler aqui, uma, uma das propostas dessa tal lei, tá, que é muito perigoso, é muito perigoso, quer dizer, os americanos, sou Jesus na casa, mano, sério mesmo, depois de apoiar a continuidade, olha o que eles querem incutir na sociedade angolana, nas organizações não-governamentais e tantos outros, você que é empresário, escuta bem, o Luiz de Castro, eu acho que ele teve acesso ao documento, né, dessa tal, dessa tal resolução, entre outros, blá, 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 que os americanos estavam a querer impor, né, provavelmente aos partidos políticos, e uma delas é o artigo 6, mano, o artigo 6, que está a chamar a atenção de todo qualquer angolano, tá entendendo? Mas como assim, Jota Privado, olha, o artigo 6, né, diz aqui o seguinte, financiamentos proibidos, escuta bem, artigo 6, dessa tal, desse tal programa, financiamentos proibidos, escreve aqui, os partidos políticos e as coligações de partidos políticos não poderão ou não podem receber, a qualquer título, contribuições de valor pecuniário e econômico por parte de a, organismo autônomos do Estado, b, órgãos locais do Estado, c, associação de direito público, institutos públicos e pessoas coletivas de utilidade pública, d, empresas públicas, e a letra e, governos e organizações não governamentais estrangeiros. Ah, Jota Privado, o que é que tens a dizer diante disso? Isso é um perigo. Por que eu falo isso que é um perigo, mano? Isso é pra consolidar mais a corrupção. E o Ery, por quê? Porque o MPLA usa dinheiro até que não é dele. O MPLA usa os meios do Estado. E o Ery, e nós sabemos que a Unita não é bilionária, não é milionária. A Unita tem condições, mas não é milionária. E volta e meia, a própria Unita lhe são congeladas as contas bancárias. Agora, faça isso, eles têm que buscar financiamento entre os... E afixar cooperação entre outros. Tá a entender? E o MPLA quer proibir isso. Basicamente, se você for empresário, se eu for empresário, nós basicamente não conseguiremos doar no Partido Unita. Aqui, o artigo 6, financiamentos proibidos. Os partidos políticos e coligações de partidos políticos não podem receber a qualquer título contribuições de valor pecuniário econômico por parte de... A linha A, mais uma vez, organismo autônomo do Estado. B, órgãos locais do Estado. C, associações de direito público, institutos públicos e pessoas coletivas de utilidade pública. D, empresas públicas. E é, governos e organizações não governamentais estrangeiros. Vocês estão me dizendo o que é isso? Isso é grave, meu irmão. Vale ressaltar que o próprio americano, pra realizar suas eleições, como lá é voto... Como é que fala? As pessoas não votam pra partido, votam pra presidente, pra senador, pra... Mano, pra um montão de coisa. Eles criam seus sites pra receber doação. Tanto é que esse juiz, esse juiz que condenou o Trump, atualmente, tá entendendo? Ele, no passado, havia feito doação à campanha do Biden. O procurador também havia feito doação à... Como é que fala? À campanha do Biden. Agora, nós não podemos... Nós não podemos doar pra UNITA. Vale ressaltar que vira e mexe, as contas da UNITA são bloqueadas pelo MPLA. E aconteceu isso em 2022. A UNITA teve que vir a público, pedir ajuda à população angolana pra ver se... Se consigam arrecadar dinheiro pra poder sustentar ou custear suas contas. Que tanto é que conseguiram arrecadar cerca de 75 milhões de quanzas. Tá entendendo? Aí o MPLA não quer isso. O MPLA não quer isso. Tá entendendo? Pra quê? Pra depois, quando chegar em 2026, vai começar com as mesmas falcatruas. E os americanos sabem o que vão fazer? Não, vamos votar na continuidade. Nós apoiamos a continuidade, entre outros. Sete meses depois, vão lançar comunicado que as eleições em Angola foram não justas, não sei o que, entre outros. Mas, porra, fica encalado. Já estamos avisando, você é expo. Fica encalado, manos. Ou falam, não falam. Agora, se for falar pra tá com as pessoas que massacram o povo angolano dia após dia. Não falam, ficam calados. É melhor. Tá entendendo? Não, pra mim eles parecem ser militantes do MPLA. Diplomata disfarçado de militantes do MPLA. Tá entendendo? Não concordo. Quem postou isso aqui no seu Facebook foi o Luiz de Castro, o presidente do Partido Liberal. E eu vi, falei, interessante, vou levar pro povo. Como não teve muito alcance, vou levar pro povo angolano pra poder, vocês poderem ver. Isso aqui é uma brincadeira. Então, assim, o Biden pode receber financiamento. O Trump pode receber financiamento. Qualquer outro político americano pode receber financiamento de qualquer pessoa, quem quer que seja. Agora, a UNITA... Mano, nessa situação, toda quem vai sofrer é a UNITA. E a UNITA não pode cair nessa baleia lá, não. Se eu tiver errado, que venha me desmentir, por favor, me façam entender. Se eu tiver errado, que a UNITA venha, me faça entender. Que alguém da sociedade civil venha, me faça entender. Porque isso não só a UNITA, tá? Estou falando de outros partidos da oposição. Está a entender? Estou falando de outros partidos da oposição. Serão prejudicados por essa porcaria. You ready? Está a entender? Agora, eu te pergunto, se o Luiz de Castro não colocasse isso a público, como que vocês iriam saber? Eu mesmo não iria saber. Eu mesmo não iria saber. Infelizmente. Está a entender? Por quê? Porque eles não fazem consulta pública. Pensam que o país é do pai deles. Pensam que o país é dos avós deles. Não fazem consulta pública. Nós que estamos aqui todos os dias a bater de frente com o governo, projetos como esse, deveria chegar até nós. Em países sérios é sim, pô. Nós somos os reis da internet. Em países sérios é sim. Projetos como esse, não deveriam passar, ser aprovado nem que, sem nós. Devia chegar nas nossas mãos. nem deixar as pessoas doentes lá, entre outros. Infelizmente, mano, estou triste com essa situação. E, ah, mano, estou ficando lá de chaco cheio de cima deles. Não, mano. Não, 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 não. Eu tenho filho, meus irmãos. E eu quero um futuro melhor para ele. Não é essa porcaria aí. Querer falar que nós apoiamos a continuidade. Não quero. Porras, meu. O Jô está privado na casa. Estou chateado, já. Chateado mesmo.